A Puica A Puica tá roncando O cantador tá cantando A Puica tá roncando O cantador tá cantando Minha gente eu só queria pra minha felicidade Um batuque todo dia em mulata de qualidade Uma morena que eu amo pra fazer minha vontade Uma viola de pinho pra chorar minha saudade A Puica tá roncando O cantador tá cantando A Puica tá roncando O cantador tá cantando Quando eu entro num batuque e começa a batucar Verso me vem na cabeça como letra num jornal Nossa Senhora suspira quando me escuta cantar E até Deus fica acordado só pra moda e me escutar A Puica tá roncando O cantador tá cantando Eu nasci de madrugada no sertão do viador Na hora que eu fui nascido um galo preto cantou Sabia veio cantando Sabia veio cantando Bem na janela posou Minha mãe falou contente Meu filho sai cantador A Puica tá roncando A Puica tá roncando O cantador tá cantando A Puica tá roncando O cantador tá cantando A Puica tá roncando